Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Me solta! Me solta agora! Vem cá, seu pervertido! Cuidado, Damião! Cuidado, por favor! Você é um canalha! Cuidado! Não! Não! Cuidado! Cuidado! Cuidado, Damião! Cuidado! Não! Para! Damião, para com isso! Chega! Chega! Por favor, eu estou pedindo para com isso, Damião! Infeliz, Jerônimo! Deixa ele, Damião! 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 Para! Para! Você vai matar ele! Elisa, você está bem? Não! O que aconteceu? O que aconteceu? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ai, eu já consegui um quarto para você! Eu estava esperando você! Posso saber onde esteve o dia inteiro? Eu estava trabalhando. Se é que você sabe o que é isso, né, Kenya? Eu não achei graça nenhuma. Qual é a graça? É que trabalhar não é uma coisa que combine com você. E imagino que esteja ganhando uma miséria nesse lugarzinho. A nossa situação mudou muito, desde que o dinheiro que seu pai nos deu acabou. Mas a minha situação vai mudar. Muito em breve vai mudar. Você vai ver. É o que eu espero, Ingrid. Pelo bem de nós duas. Por que não volta para a capital? Prefiro ficar perto de você. Olha, acho que não vai encontrar nada aqui. Ainda mais... Na situação em que você está. Vê se entende que eu não tenho por que voltar para a capital. O Paulo se mandou. Me jogou para escanteio. Se pelo menos eu soubesse onde ele está. Mas esse lugar é o menos indicado para encontrar ele. Vai, sai! Sai, porque está me atrapalhando aqui. Eu vou dar uma voltinha. Assim eu conheço melhor o lugar. Boa noite, mamãe. Oi, como foi hoje? Como todos os dias. Onde está a Elisa? Ah, não sei. Não sei. Quando a procurei, ela não estava em casa. Dolores! Pois não, senhor. Sabe onde está a Elisa? Foi visitar a amiga, a Paloma. A Paloma? Ai, que estranho. Mas pelo que eu entendi, ela está trabalhando com o doutor Tovar no consultório e sai tarde de lá. A Elisa me disse que ia esperar até ela chegar. Mas pela hora já era para ter voltado, não é? Bom, talvez tenha ficado tarde e a conversa tenha se estendido, como das outras vezes. Está escondendo alguma coisa? Olha, se não acredita, por que o senhor não vai buscar a sua filha? Vai lá. Assim vai saber que ela está com a amiga dela e ela também não volta sozinha. Hum? Você vai a buscá-la? Não, vou esperar minha hora. Calma, Elisa. Bebe isso. Vai ajudar você a se acalmar. Vai, Elisa. Bebe o chá. Eu disse que esse infeliz nunca me deu uma boa impressão. Não gostei quando vi ele naquela noite observando na frente da loja da sua madrinha. Dona Ramona, eu nunca dei motivos para ele fazer isso, eu juro. Eu juro que não, eu juro. Mas, minha gente, você não tem que jurar nada. Não pensa mais nisso, Elisa. Se acalma. Mas eu tenho muito medo do que vai acontecer quando meu pai souber. Ele não vai acreditar em mim. Não. Mas você tem o Damião como testemunha, Elisa, não é? Ainda mais quer saber? Você teve sorte que esse rapaz estava por lá perto de você. Mas ele não vai acreditar em mim. Ele nunca acredita. Bebe um pouco mais de chá. Anda. Muito obrigada pelo chá, Dona Ramona. Mas é melhor eu ir. É que está ficando muito tarde. Não, não, não se preocupe. Vamos levar você para casa. Eu vou amarrar o cavalo na carroça. Calma, deixa eu pentear você. Melhora essa cara, Elisa. Se você não quiser que seu pai realmente perceba o que aconteceu, tá? Tá. Eu preciso falar com o senhor, padre. Quero saber o que disse para o Gael sobre mim. Nada. O que eu podia dizer? Escute. De graças a Deus, nosso senhor, que eu não falei nada para o Gael antes de chegar ao hotel. Mas por que o levou até lá? Por que eu acreditei no seu discurso de mãe arrependida? Disposta a corrigir seus erros? Foi por essa razão, mas nada. Eu estava decidido a ajudar você, a dar uma nova oportunidade, para você contar para esse rapaz, para o meu Gael, quem você é. Padre, o meu arrependimento é sincero. Só falta começar a jurar, não é? Não, eu não vou acreditar. Especialmente quando não perde tempo para se envolver com sujeitos como esse tal de Ramiro Mendonça. Isso não tem nada a ver com sinceridade e com meus sentimentos, padre. Faça-me o favor. Mas é claro que tem a ver, porque nenhuma mulher decente convida um homem que mal conhece para passar a noite com ela, enquanto diz que quer ganhar o respeito do filho. É claro que não. Me faça o favor, até parece que vou acreditar. Eu me enganei, eu reconheço, me enganei, padre, mas... Você se enganou, cometeu um erro, um grande erro que vai custar muito caro para você, porque a boa imagem que Gael tinha de você ficou em pedaços. Sim, é claro que sim, quando viu você sair daquele quarto com aquele homem. Tá bom, mas o senhor pode falar com ele. Eu... Ele gosta do senhor, ele o escuta, pode dizer que... Mas por que eu falaria com ele? Quer saber? Eu já não tenho nada que está falando com você. Então pode se virar como puder. Padre, não seja tão duro comigo. O que aconteceu hoje não tem... Não tem nada a ver com as minhas boas intenções. Escute bem. Me desculpe, mas... Eu tenho muitas coisas para fazer na igreja. E eu vou andando. Ainda bem que meu pai sempre deixa as chaves no mesmo lugar. Então esse é o consultório? É. Eu sei que não é o melhor lugar para a gente conversar, mas... Pelo menos aqui a gente não corre o risco de ser vistos e... Depois contarem para o Damião. Você quer um café? Quero. Obrigada. Vem. Toma cuidado. Calma. Pronto. Obrigada. Me diz uma coisa, Henrique. Hã? Você nunca teve um relacionamento sério, uma namorada? Como é que eu posso dizer, Flor? Eu já saí com algumas mulheres, mas... Na verdade, nada sério. E você? Me conta. O Damião foi seu único namorado? Mas é claro que não. E há quanto tempo você está com ele? Faz um ano, mais ou menos. Depois que a minha mãe morreu, o Damião foi super fofo comigo. Na verdade, nos conhecemos desde criança. Estudamos juntos na Itália. E você está apaixonada por ele de verdade? Vamos nos casar, não é? Você não respondeu o que eu te perguntei, Flor. Talvez pareça que eu não estou muito interessada pelo Damião. Mas a nossa relação mudou muito depois que chegamos aqui. Já tivemos muitas brigas, tantas discussões, eu não sei. Eu não sei se ainda nos amamos como antes. Mas você deve estar mais segura. Afinal de contas, você vai se casar com ele, não? Tem razão. Na verdade, eu... Estou muito confusa, sabia? Eu mudei. Eu não sei. Nesse lugar, eu conheci tanta gente diferente e interessante. Como você. Não. Me perdoa. Me perdoa, Henrique. O que aconteceu não significou nada. Olha, Florencia... Não interprete mal as coisas. Não, não, não. Por favor, não brinca comigo, Florencia. O que eu sinto por você é muito sério. Eu já falei que eu estou confusa. Mas, pelo visto, você não entendeu nada. Então, é melhor eu ir embora, tá? Não. Tchau. Pera aí, não, Florencia. Por favor, espera. Não vá embora. O que houve? O que houve? Vem cá. Como vai? Sente-se. Que bom que eu encontrei. Eu estou bem assim. O senhor e eu temos uma conversa pendente desde de manhã ou já esqueceu. É claro que não. Eu não esqueci, filho. Mas como poderia esquecer? Acontece que não sei mais o que você quer conversar comigo. Como assim não sabe? Vai me explicar com todos os detalhes por que me levou ao hotel para ver a dona Ingrid. Bom, eu já falei, não é, Gael? Não, o senhor não falou, não. É claro que sim. Eu queria que percebesse que aquela mulher não é uma pessoa confiável. Não pode ser, já que está se envolvendo com um cara como esse tal de Ramiro Mendonça. Ah, e como o senhor sabia que naquele exato momento ela estava com ele? Ah, meu Deus, filho. Eu não sabia, eu já disse. Não é o que parece. Mas e daí? Eu sabia, e daí? Eu sabia, tá? Eu insisti para irmos ao hotel naquele momento para que você os visse juntos e percebesse que uma experiência como essa é muito importante para a sua formação, para continuar crescendo. Não, isso é um absurdo, padre. Isso é um absurdo. Não pode me tratar como uma criancinha. Vai, me diga a verdade. Olha, Gael, nunca se é adulto demais para aprender com uma vida. O senhor anda muito estranho, muito misterioso, padre. Se eu não o conhecesse, acharia que o senhor está ficando maluco, hein? Ah, é? É. Ou seja, é só porque quero evitar que se deixe levar pela primeira impressão que tem das pessoas, vai pensar isso de mim? Não, não. Eu não sou nenhuma criancinha, eu já disse isso. Eu sou um homem feito e eu consigo perceber as coisas. Não precisa que me leve aos lugares, entendeu? Mas, filho, essa conversa toda, para que tudo isso? Isso eu já sei, filho. Não se preocupe. Então, tudo bem. Eu reconheço que foi uma bobagem. O que mais você quer? O que mais quer que eu diga? A verdade, ué. Eu só quero a verdade, padre. Porque no fundo da minha alma, eu sei que o senhor está escondendo alguma coisa. Oi, Horácio. Te assustei? Não, que isso, imagina. O que faz aqui? Nada, só estou esperando o senhor Damião voltar da montaria. O que mais você quer que eu diga o senhor Damião voltar da montaria, eu quero que eu diga o senhor Damião voltar da montaria, e você, Horácio, vai ver o meu cavalo. Ele está perto do bar. Está tudo bem? Está, está, está tudo bem. Eu te ajudo, calma. Me larga, eu não preciso de ajuda. Vamos lá pegar minha moto, por favor. O taxista sabe onde ela está. Filho, mas o que houve? Por que está todo machucado? Porque eu briguei com um canalha. Me explica, por favor, Damião, o que houve? É melhor você perguntar para o Paulo. Vai lá, pode falar com ele. Olha só como você está, Paulo. Por favor. Antônia! Antônia! Liga para o doutor Edmundo, pelo amor de Deus. Eu não preciso de nenhum médico. Obrigado. Mas é claro que precisa, Paulo. Por favor. Não toque em mim. Eu estou bem. Eu estou bem. Obrigado. Antônia, traz álcool, traz curativos, tudo o que for necessário. Por favor. O que houve? O que foi? Não interessa. Vai logo. Sim, senhora. Eu reconheço que foi mesmo uma bobagem. Foi. O que? O que mais você quer que eu diga? O que? A verdade. Somente a verdade, padre. Porque aqui, olha, aqui no meu coração, eu sinto que o senhor está escondendo alguma coisa. O que está fazendo aqui, Ramiro? É, como eu não pude te ver na processadora, eu vim até aqui. Na verdade, ainda não entendo por que aquele padre e o protegido dele vieram te ver. Não sei por que vieram. E na verdade, também eu não me importo. Ah, então por que me expulsou e ficou toda alterada, gritando? Porque também não quero que aquele padre me veja e fique aí me condenando por ter passado a noite com você. Então você se importa com a opinião desse padre, né? Mas agora ele não está. Convida para entrar. Hoje não, Ramiro, hoje não. Tá bom. Eu queria conversar sobre a possibilidade de tirar você desse lugarzinho e te levar para um lugar mais bonito, mais digno de você. Como uma casa no campo. Eu acho que vamos conversar melhor lá dentro. Ué, mudou de ideia? Espera, espera. Ué, o que foi? Ai, não pergunte tanta coisa, vai, entra. Ai, gente, que era? Essa moto é idêntica à do Paulo. Não, 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 não pode ser. Obrigada por me trazer em casa. De nada. Mas também vim falar com o seu pai para explicar o que aconteceu. Chama ele, por favor, Elisa. Não, não, dona Ramona. Eu prefiro que ele não fique sabendo de nada. Pai, Elisa. E se ele souber por outra pessoa, depois vai ser pior. Que bom que chegou. Eu já ia sair para te procurar. Boa noite, seu Augusto. A sua filha estava na minha casa tendo uma conversa muito boa com a gente e perdemos a hora. Foi só isso. Não é hora de você andar por aí sozinha. Você sabe que é muito perigoso atravessar o lago a essa hora. Seu Augusto, eu sempre morei lá e garanto que aquela região não é perigosa. O verdadeiro perigo está em outros lugares, né? Onde moram as pessoas de bem. Vá para o seu quarto agora. Tá. Obrigada outra vez por me trazerem. Tchau, Elisa. Se o senhor se preocupa com sua filha, então demonstre. Não custa nada cuidar dela como Deus manda. Vamos, Paloma. Aqui está ótimo. Vai direto para a fazenda e não se distraia com nada, entendeu? Ah, tá bom. Senhor! Por favor! Oi. Oi. Essa moto é do senhor? Não. Por quê? Não é que eu achei muito estranho ver uma moto assim tão cara num lugar pequeno como esse. É de um ricaço que acabou de chegar no povoado. Ah! Mas, senhor! 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 Elisa! Meu amor, o que foi? Por que está chorando? É que foi muito nojento, Dolores. Foi muito nojento. O que foi nojento? O que? É que eu estava voltando para casa. E quando eu terminei de cruzar o lago, o Paulo apareceu. Eu não quis nem falar com ele, mas ele insistiu. E aí ele veio para cima de mim. Como? Como assim? Para cima de você. É. Ele machucou você, Elisa. Não, 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 Dolores. Ele não conseguiu. Não. Aquele nojento infeliz. Mas como ele sabia que ia encontrar você por lá? Eu era a única que sabia que você ia visitar a Paloma. Eu não sei. Não, eu não sei, talvez. Ele tenha me seguido quando eu sair daqui. Eu não sei, Dolores. Eu não percebi. Eu não sei. Ai, vem cá. Se acalma. Se acalma, minha linda. Você jura que ele não fez nada com você? Não. Graças a Deus, o Damião apareceu por lá. O quê? O Damião estava lá também? Pois é. E que bom que ele estava lá, porque foi um milagre ele aparecer. E aí ele me defendeu. Ele bateu no Paulo e eu pensei que eles fossem se matar. Vem. Está tudo bem. Calma. Vem cá, meu amor. Eu não sei o que teria acontecido se o Damião não tivesse chegado. Eu não sei. O Doutor Edmundo teria feito muito melhor. Mas você não quis que eu chamasse ele, né? É que não é pra tanto, Almerinda. Eu diria que é sim. Mas você, quem sabe? Eu acho que já está bom assim. Depois eu vou... Ai! Você me assustou, Paulo. Já pode levar isso, Antônia. Sim, senhor. Obrigada. Nós temos que conversar muito seriamente. Eu quero que me diga se a briga com o Damião foi só por causa da Elisa. Sim, foi por ela. Eu imaginava. Então agora você vai me dizer o que foi exatamente o que aconteceu. E não quero mentiras. A Elisa não vai jantar? Não sei. Enfim, onde ela estava? Com a Paloma, como a Dolores disse. Ai, menos mal. Por um momento pensei que fosse mentira e que ela tinha saído com alguém. Não. A Ramona e a Paloma a trouxeram para casa. De qualquer forma. Ela demorou muito, né? Será que não saiu com alguém antes e não quis... Cala a boca! Calma. Já não basta eu confiar pouco na Elisa e você ainda fica falando essas besteiras. Para de encher a minha cabeça! Poxa! Eu perdi a fome. É um absurdo você ter batido no tio da sua noiva! Você se comportou muito mal, Damião! Pelo visto, o Paulo não te disse o que aconteceu, não é? Ele não teve coragem de dizer que tentou abusar da Elisa? Ai, por favor! Não é possível que você seja tão ingênuo para continuar acreditando na inocência daquela garota! Você não percebe que foi ela que o provocou? Você não tem como saber isso porque não estava presente. Eu não preciso ter estado presente ou não para saber que ela é o mal qualquer! Ela sempre foi... Eu não vou permitir que fale da Elisa dessa maneira! Meu Deus! Não consigo acreditar que continuei tão cego depois de tudo o que aconteceu! E o que aconteceu, segundo você? Ah, quer que eu faça uma lista? Quero! Eu vou fazer! Ela flertou com o Ramiro, convidou o Paulo para entrar no quarto dela e hoje, se ele se encontrou com ela, foi porque ela o convidou e eu vou provar! Antônia! Antônia! Sim, senhora. Quero que diga para o meu filho, quem ligou para o Paulo quando você atendeu o telefone? A Elisa Castanhão. Repete, Antônia. Foi a Elisa Castanhão que ligou para o seu Paulo. Branca. Minha branquinha. Boa noite, seu nosso, tudo bem? Boa noite, tudo bem, filho. A Elisa não chegou. Mas ela vai vir para cá? Vai. Combinamos de nos encontrar aqui para conversar com o senhor sobre as terras dela. Entendi, entendi. Entre, entre, entre. Obrigado. Mas ela não chegou. Estranho. Ela já devia estar aqui. Me empresta o telefone. Assim, eu posso ligar. Não, Gael, não, não, deixa ela lá. Ligar para a casa dela e... Deixa ela em paz. Se ela não veio, é porque aconteceu alguma coisa. É. Mas olha, enquanto isso, você e eu podemos conversar sobre esse projeto. O que você acha? Eu acho perfeito. Ah, a minha filhada está muito animada. E eu sei que você está animando ela. Mas eu não disse nada para ela, seu Lúcio. A não ser que eu ache um desperdício aquelas terras ficarem abandonadas. É, eu concordo com você, mas... Mas olha, vou ser sincero. Não acho que esse assunto vai ser simples. Olha, Gael, você trabalha muito tempo com isso e deve saber que requer um investimento muito grande para levantar uma estufa. É, nisso eu já pensei. Mas olha, olha só. Nós podemos ir até um banco e pedir um dinheiro emprestado para começar. E depois vamos começar a negociar e fazer negócio com alguma processadora para que comprem toda a nossa colheita. E aí começamos a processar e por aí vai. Mas nenhum banco vai dar tanto crédito se não tiver uma garantia. Pois é, mas isso eu imagino, seu Lúcio. Mas não vamos desanimar agora. Temos que ver o que eles dizem. Eu sei o que digo, Gael. Elisa teria que dar as terras como garantia. E eu não tenho certeza se isso é conveniente. Olha só, espera, espera aí. Não me diga, não me diga que o senhor está dando para trás. Não, Gael. Como eu poderia dar para trás? Eu, assim como você, vou colocar todo o meu esforço nesse projeto. Isso. E eu vou fazer pela Elisa, por mim mesmo. Ah, e até por você também. Preciso manter a minha cabeça ocupada. Já pode ir, Antônio? Sim, senhora. Está vendo como você é ingênuo? É óbvio que a Elisa ligou para o Paulo para convidá-lo. Então não é verdade que ele tentou se aproveitar da situação para forçá-la. Mesmo que a Elisa tenha ligado para ele, eu acho que nada justifica o Paulo ter tentado abusar dela. Por favor, Damião. Ele não tentou fazer nada. A Elisa o provocou. Quando você apareceu, ela simplesmente fingiu que o Paulo queria se aproveitar dela. Isso não é verdade. Aquele cara é um pervertido, mamãe. Vê se entende. É impossível você acreditar mais nele do que em mim. Se eu o acredito, é porque não é a primeira vez que acontece uma coisa assim. Olha o seu Lúcio. Foi parar no hospital porque a Elisa estava paquerando o Ramiro. E logo depois, para variar, fingiu que estava sendo assediada. É mentira. O próprio seu Lúcio me contou como as coisas aconteceram. O que você acha que ganha sujando a imagem da Elisa? Eu fico impressionada por ser tão cego, Damião. Por ser tão cego em tudo que é relacionado à sua querida amiga. Incrível que a essa altura, você não aceite que a Elisa é o retrato vivo da mãe. Sabe o que aconteceu? Não. E eu não sou nem louca de perguntar. Olha, não tem que ficar irritada. Antônia. Agora que a minha mãe não está em casa, eu preciso que você me diga a verdade. Você tem certeza absoluta de que foi a Elisa Castanhon que ligou para o Paulo hoje à tarde? Por favor, Antônia. É muito importante que eu saiba a verdade. Foi? Eu já disse que foi. Mas como você pode ter certeza disso? Ela não falou o nome. E se eu não me engano, você falou que ela disse que era apenas uma amiga. Pois é, mas eu reconheci a voz. Obrigado, Antônia. Era só isso que eu precisava saber. O que está acontecendo, Antônia? Por que o seu Damião veio perguntar isso? São coisas dos patrões. Mesmo que sejam dos patrões, vai ter que me dizer agora mesmo. Posso saber quem é você? Oi! Essa aí é a Kenia, uma amiga minha. Acabou de chegar aqui, né? E está hospedada aqui mesmo no hotel. Muito prazer. Preciso falar com você. É que agora eu estou ocupada, como você pode ver. Mas amanhã a gente se vê no café da manhã. Tchau. Vem! Tchauzinho, Kenia. Como está a princesinha dessa casa? Ai, nossa, Henrique, por que está tão animado? Porque foi uma ótima ideia eu ir falar com você no salão, irmãzinha. Ficou tão feliz assim só porque acompanhou a Florencia? Tipo isso, tipo isso. Ah, demoraram muito, né? Ah, acontece que a gente, você sabe, ficou passeando por aí e... Pra onde foram? Me conta, me conta, me conta. Não seja fofoqueira. Olha, a única coisa que eu posso falar é que... Eu tenho certeza de que a Florencia se interessa muito mais por mim do que eu imaginava. Ah, não, Henrique. Não, não, não se ilude. Lembra que mesmo que você não acredite, ela vai acabar se casando com o Damião. Eu não tenho tanta certeza disso. Onde estava, filho? Eu? Com... Com uns amigos, mamãe. Tem certeza? É claro que eu tenho, mamãe. Por favor, eu não tenho por que mentir, né? Boa noite. Boa noite. Você deve saber onde o seu irmão estava. Ele já te disse, mamãe. Eu não tenho certeza. Pra mim, ele saiu com aquela moça que ligou pra ele no outro dia. Até parece, mamãe. Tem certeza? Acha que sei? O Henrique não me conta as coisas. Olha, mas espera, essa revista é maravilhosa. E eu tenho que terminar de ler. Onde você estava, Florencia? É... Bom, é... Na casa da Sabrina. Por quê? Porque já é tarde pra estar na rua. Você não acha? Fiquei conversando com ela e... Acabei perdendo a hora. Tem problema? Eu acho que não. Eu só achei estranho porque não sabia que tinha ficado tão amiga da Sabrina. Bom, eu tinha que encontrar alguém pra me entreter nesse lugar, não é? Damien já chegou? Já. Ele e o seu tio já chegaram há muito tempo. Mas já vou avisando que eles brigaram. O Damien machucou muito o Paulo. Mas por que brigaram? Porque acha que foi. Por causa da Elisa Castanhon. O seu tio pode te dar todos os detalhes. Se você quiser saber. Para de mudar de assunto, Antônia. Espero que não tenha dito mentiras para o seu Damião. Só porque a dona Almerinda pediu. De onde você tirou que eu menti, hein? Eu não sou nenhuma mentirosa, Braulio. E vai me dizer então que você reconheceu a voz da senhorita Elisa? Pois é, eu reconheci. Pois eu não acredito. Olha, acho que você nem sabe quem ligou. E mesmo que fosse verdade, deveria ter ficado calada. Em vez de ficar falando coisas que só Deus sabe as consequências que vão ter. E o que você queria que eu fizesse com a dona Almerinda me pressionando? Não é possível que você faça o jogo dessa mulher. Como se não soubesse que ela nunca suportou a filha do seu Augusto Castanhon. Estou muito decepcionado com você. Também não se faça de santo, porque você não é, Braulio. Você também faz isso com o Ramiro Mendonça, não é? Você não ficou fazendo o jogo dele para não se comprometer? Isso é diferente. Diferente por quê? Diferente por quê? Você fez o jogo dele para não se comprometer e para manter o seu trabalho. E eu também estou fazendo isso. Garantindo o meu trabalho. Você é um animal, Damião. Eu não acredito que você foi capaz de bater no meu tio dessa maneira. Você é um selvagem. Para com isso, Florencia. Não vem reclamar comigo. O Paulo mereceu o que aconteceu. E por que ele mereceu na sua opinião? Só porque ele aceitou o convite de uma oferecida como a Elisa? Cala a boca, Florencia. Você não sabe o que está dizendo. Não, Damião. Eu não vou ficar calada. Não entendo por que defende tanto se a Elisa é daquele jeito. Cala a boca, eu já disse. Abra os olhos, Daniel. Não é possível que acredite que todo mundo está errado, menos você. Por favor. Se todo mundo falar mal dela, deve ter um motivo. Até a própria família fala mal dela. Por que está dizendo isso? É óbvio. No dia da festa, o seu Augusto veio atrás dela e levou ela à força. Porque sabe que a filha sai à noite para se divertir como bem entende. Já que está falando em se divertir, é verdade que esteve com a Sabrina até essa hora? Foi isso que a minha mãe me disse. Mesmo que duvide, sim. Estive com ela. E eu acho cúmulo. Você vir aqui me questionar para justificar o seu ato para defender a Elisa. Se está se sentindo questionada, é problema seu. É incrível o ponto que chegou por aquela mulher, Damião. Fala comigo sem a menor consideração. E bateu no meu tio como um selvagem. Eu não vou te perdoar nunca pelo que fez pelaquela mulher. O que está procurando, amor? As chaves do consultório. Eu não sei onde as deixei. Com certeza deixou lá embaixo, como sempre. Não, não. Eu tinha certeza de que tinha deixado lá embaixo. Mas eu fui lá, tranquei a porta e... Não estão lá. Quem sabe não deixou no consultório. Não, também não. Eu me lembro perfeitamente de ter trancado a porta quando saí. Ai, amor, vamos dormir. Amanhã eu ajudo você a procurar com calma. E você vai encontrar. É. É, tem razão. Está bem. Escuta, amor. O Henrique não te falou nada sobre a garota com quem ele está saindo. Não. É que eu acho que ele voltou a sair com ela hoje e eu não estou gostando disso. Até amanhã, Bethânia. Amanhã conversamos sobre isso. Agora eu estou cansado. Hum. Está fazendo o que? Nada. Escuta, você demorou muito para voltar da casa da Paloma, né? É que eu perdi a hora conversando. Eu já disse isso para o meu pai. É, ele e eu pensamos que você tivesse saído com o Paulo. Então saiba que não. Não? Mas e ele? Não tem visto ele ultimamente? Não. Ah, não. Eu não acredito. Você nunca foi boa para mentir. Está bem. Eu encontrei com ele voltando da casa da Paloma. E o infeliz estava me esperando lá perto para poder... Ai, eu não quero nem repetir. Só que felizmente, o Damião chegou lá. Ué, anda. Corre. Vai lá contar para o meu pai. Para ele vir logo aqui reclamar comigo, dizendo que eu estou provocando o Paulo. É sério? Você me acha fofoqueira? Eu acho. Acho. Como eu também acho que você já sabia o que aconteceu. Por isso essa sua insistência em me perguntar sobre o Paulo. E olha, eu também tenho quase certeza de que foi você que disse para ele onde ele poderia me encontrar. Claro. E tem mais. Eu tenho certeza que foi você que levou ele para o meu quarto naquele dia. É sério, você está parando, Aquilisa. Sinceramente, eu não sei de onde você tira essas besteiras. Eu não acredito em nada. Mas você soube mentir muito bem sempre. Como eu disse, paranoica. Você sabia, Elisa, que levantar falso testemunho é pecado? Se você não tem provas, não deveria abrir a boca. Você vai me ameaçar dizendo que eu vou para o inferno, igual quando eu era criança? Olha, é isso que eu ganho tentando fazer as pazes e te tratando bem. Que grossa. Sabe, é uma pena. Você ser tão bonita. Ser tão jovem. Vai ser tão, tão amarga. É isso que eu vou para o inferno. 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 Não precisa pensar tanto para saber o que tem que fazer Só tem que se deixar levar pelo coração O que quer dizer com isso? Você sabe muito bem, Damião Este amuleto aí serve para duas pessoas se amarem Enquanto estiverem usando ao mesmo tempo Não esquece Deixe o seu coração falar Bom dia, Paloma Oi, bom dia, doutor O que foi? O que tanto procura? Olha, o senhor voltou aqui ontem à noite depois que fomos embora? Não, por que a pergunta? É que tudo está estranho, doutor Tem várias coisas fora do lugar Olha, tem essas duas xícaras de café que não estavam sujas Eu juro que eu sempre deixo tudo bem limpinho e arrumado antes de sair Tem certeza? Absoluta Olha, para mim ontem à noite entrou alguém aqui depois que a gente saiu Mas na verdade eu não tenho a menor ideia de quem possa ter sido Olha, eu acho que não é para tanto ou sentiu falta de alguma coisa Não, eu não senti Ótimo, então não se preocupe, talvez tenha sido o vigia Anda, dê uma olhada na agenda e veja os pacientes que temos para hoje Como o senhor quiser, doutor Afinal, o consultório não é meu Betânia, eu estou ligando para perguntar se encontrou as minhas chaves No quarto do Henrique? Tá bom, com certeza eu devo ter deixado lá e não me lembrava Tá bom? Não, guarde por favor Mas eu não entendi, Braulio, como assim esse é meu escritório? Pois é, Henrique A partir de hoje você é o responsável por supervisionar a qualidade dos produtos O seu trabalho começa assim que chegam os caminhões cheios de pimentas Até os temperos estarem feitos e prontos para a venda Então até que enfim eu vou parar de carregar caixas, Braulio, né? Olha, eu não sou metido, mas eles não estavam aproveitando tudo que eu aprendi na minha profissão Braulio, o que eu não entendo é por que o Ramiro teve essa atitude comigo Não, 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 ele não tem nada a ver com isso Essa atitude tem a ver com o dono da processadora do Zarão Do Damião? É, ele mesmo Estranho Estranho por quê? Porque o Damião se preocupou em me dar um cargo melhor, sendo que eu e ele não temos uma relação muito boa Não sei os problemas que vocês podem ter tido Só sei que ele me deu ordens para te promover Henrique, o seu pai está te procurando, está esperando na recepção, deixa ele entrar? Ah, claro, Malu, por favor, muito obrigado Olha, vou deixar você falar a sós com seu pai Ah, Braulio, de novo, muito obrigado pela promoção, tá? Não tem que me agradecer por nada De qualquer forma, é para o Damião que você tem que agradecer Ele é uma pessoa muito justa Como era o pai dele? Pode entrar O que foi, Antônia? É que eu queria falar com a senhora Sobre o quê? É sobre o que me pediu para dizer para o seu Damião É que eu me sinto muito mal por ter falado uma mentira Você não mentiu? Simplesmente você confirmou o que o Paulo disse? Ou acha que ele é um mentiroso? Não, 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 claro que não, senhora, não Olha, Antônia Afinal de contas, você não sabe quem ligou Você nem sabe quem era Também não pode dizer que não era a Elisa Eu tenho quase certeza de que não era ela Porque a voz da mulher que ligou Parecia ser a voz de uma mulher mais velha De mais idade Não parecia ser a voz de uma garota Mesmo que tivesse sido a voz de uma mulher mais velha Pobre de você se desmentir E ousar falar isso para o Damião Afinal, você não fez nada Que não esteja acostumada a fazer Porque você esconde e mente muito bem Seria terrível que a essa altura O Braulio soubesse Sobre o que aconteceu entre você e o Ramiro, não acha? Não se preocupe, senhora Eu prometo que ninguém vai ficar sabendo disso Muito obrigada pela sua compreensão E sua descrição Retire-se, por favor Onde a Elisa está? A Elisa ainda não acordou Então eu vou acordá-la Damião, você não pode entrar assim Damião, vem cá Elisa, eu preciso falar com você Damião Mas pra isso você precisava entrar aqui no meu quarto? Podia ter pedido pra Dolores me avisar Ela falou pra mim que você estava dormindo Só que eu não podia esperar mais pra te dizer isso O que aconteceu, Damião? Eu já falei Preciso falar com você urgente Faça o favor de esperar na sala, Damião Não entende que pega muito mal você entrar assim no quarto da Elisa? Tá parecendo até o tal do Paulo Não me compara com aquele infeliz Não grita com a Dolores Sai do meu quarto agora Tudo bem Mas eu vou esperar no jardim só dez minutos Eu estou te esperando lá Mas o que será que aconteceu? Por que ele está assim? Amor que vive Amor que ama Amor que age Amor que ama Amor que ama Amor que ama